O Alfa e o Ômega Encontrou lugar em mim A luz brilhou, iluminou No alto monte ele me colocou O Alfa e o Ômega, princípio e fim Encontrou lugar em mim A luz brilhou, iluminou No alto monte ele me colocou Cai um mil à minha direita Não vou ser atingido Dez mil à minha esquerda Não vou ser ferido Cai um mil à minha direita Não vou ser atingido Dez mil à minha esquerda Não vou ser ferido Eu vou saltar as muralhas Eu vou andar sobre as águas Eu vou viver o impossível Eu vou dançar no sobrenatural Não vou ser atingido Eu vou ser atingido Eu vou ser atingido